olá pessoal hoje vou estar mostrando a vocês aí um pacote de ferramentas aí essenciais para o uso de hacker aí no combate armas beleza pessoal então vamos começar primeiramente vocês vão estar entrando no site da webships aí e aí primeiramente vocês se registrem no site aí faz um cadastro depois vai abrir essa página aqui só aí vocês vão clicar em aqui pessoal aqui ó tá combate armas vocês cliquem aqui ó combate armas download destinos utilitários aqui aí aqui pessoal está logo de cara aqui ó pacote de ferramentas essenciais para uso de hacker beleza pessoal vocês cliquem aí aí aqui ó tentou tá tudo aqui que você que é preciso para os seus hackers funcionam aí tá aqui ó o injetor usava o network 4.0 ou 3.5 ou ou mais recente direct x aí ó o inhar dll comprimento que aqueles lá que é esses daqui pessoal tá mostrando para vocês aqui tá logo aqui ó tá logo aqui ó esse aqui ó esse e esse daqui tá nos dll ali para download também então aí vocês baixam também aí microsoft visual c++ 2008 é isso aí pessoal tanto faz no sistema 64 bytes ou 32 aí vocês cliquem baixar aí estão aí todos os programas então aí essas daqui são as mais importantes que maioria dos computadores assim já vem com um da uns dois três daqueles programinhas lá beleza pessoal aí eu vou ensinar vocês aqui rapidinho aqui aonde vocês coloquem aonde vocês coloquem essa 3dll aqui que é o mais importante primeiramente vocês vão vir aqui no menu iniciar meu computador eu vou botar aqui aqui no menu zero desco local c vocês vão vir aqui em windows logo aqui em baixo aqui pessoal tá system 32 aqui ó sistema 32 aí vocês vão lá o seleciona seus dll lá Selecione ela Arrasta esse paquete pra dentro E já era pessoal Aí vocês podem Instalar aqueles programinhas lá Podem abrir Seu combate Seu combate normalmente Mas a maioria das vezes também vai pedir Esse programinha aqui pessoal Esse daqui que tá Dando Dando mais assim Mais funcionamento Nossas DLLs de hacker aí pessoal Até Os hacker Que não estavam funcionando Mas não estavam funcionando Não estavam funcionando com esse programinha aqui É o Unlock O nome dele Que tá aí na webquete também Aí vocês podem Vou passar o nome pra vocês aqui Aí vocês estão Eu vou deixar também o link Pra baixar o Unlock Vocês aí pessoal Eu vou deixar aqui o nome do programa Aqui ó Unlock Beleza Aí vocês podem estar baixando aí pessoal Que aí vocês podem estar injetando Olha eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tenho até ó Na época que eu tô aqui Eu estou usando O Alessandro 6.0 Eu estou usando o Alessandro 6.0 Que é esse daqui ó Novo Alessandro Esse aqui é o 5.0 Até esse o 5.0 Está funcionando agora 5.0 Então pessoal É isso Será que vocês tinham gostado aí Até a próxima pessoal E aí E aí E aí E aí